A Uginac 1000 é um anti-inflamatório que combina o diclofenaco sódico e vitaminas do complexo B em sua fórmula. E é sobre ele que eu vou falar hoje, para que serve, posologia, efeitos colaterais e muito mais. Sejam muito bem-vindos e roda a vinheta! E já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o nosso trabalho. O Bula Simples também está no Telegram e no Facebook. Para nos acompanhar por lá, é só clicar nos links que estão na descrição desse vídeo. E vamos lá! O Uginac 1000 serve para tratar dores, síndromes e inflamações que afetam a coluna, os músculos, os nervos. São muitas indicações. O Uginac 1000 é indicado para tratar dores musculares na região lombar e no pescoço, as chamadas lombalgias e cervicalgias, as dores, síndromes e inflamações que afetam os nervos, como braquialgia, que afeta um ou dois braços, a radiculite, que é a inflamação da raiz de um nervo, a neuralgia do trigêmeo e outras neuralgias faciais, a neuropatia diabética e outras neuropatias periféricas, que causam perda da sensibilidade nos pés e nas mãos, entre outros sintomas. A neuropatia alcoólica, causada pelo abuso do álcool, que danifica o sistema nervoso central e nervos em qualquer parte do corpo. A neurogia intercostal, entre as costelas e a neuralgia herpética. A síndrome do túnel do carpo, fibromialgia e a espondilite, ou seja, a inflamação da coluna vertebral. O Uginac 1000 é composto por diclofenaco sódico, que é um anti-inflamatório, e por ter três vitaminas do complexo B, vitamina B12, B6 e B1. Juntos, eles combatem a dor e a inflamação muscular nos nervos e na coluna. O diclofenaco sódico tem ação anti-inflamatória e analgésica, é indicado para combater inflamações e dores em geral. As vitaminas B1, B6 e B12 são muito importantes porque atuam diretamente nas células do sistema nervoso, por isso são chamadas de vitaminas neurotróficas. Essas vitaminas facilitam a propagação do impulso nervoso, favorecem a neurotransmissão e regeneram as fibras lesadas, promovendo efeito analgésico nas síndromes dolorosas que envolvem os nervos. E o efeito do Uginac 1000 começa em torno de 30 minutos após a ingestão do medicamento. Existem também outras versões do Uginac, como Uginac Retard e Uginac Injetável. Aqui embaixo na descrição tem mais sugestões de vídeos para você conferir aqui no canal. A posologia descrita na bula recomenda a ingestão de 2 a 3 comprimidos por dia antes das principais infeições, ou seja, a dose máxima é de até 150mg de diclofenaco sódico diariamente, considerando que cada comprimido tem 50mg do anti-inflamatório, e os comprimidos devem ser engolidos inteiro com um pouco de água. A longo prazo, o diclofenaco, não só ele, como os anti-inflamatórios não esteroidais, oferecem riscos para o estômago, rins e pressão arterial, por isso deve ser tomado por, no máximo, 10 dias. Na verdade, até menos do que isso, né? Normalmente, essa é a recomendação geral quanto à duração de tratamentos com anti-inflamatórios não esteroidais, mas dependendo da situação de cada pessoa, tem médico que pode passar por até 3 dias. Não esquecendo que o médico pode alterar a posologia, como eu acabei de falar, da bula, e você deve seguir a orientação médica, tá? O Alginac 1000 é questionado, né? Muitas pessoas perguntam se ele é forte. Ah sim, gente, ele é um anti-inflamatório muito bom, é um medicamento eficaz no controle das dores e inflamações nos nervos e na coluna, e é muito utilizado no tratamento de várias doenças reumáticas. Cada comprimido do Alginac 1000 tem 50mg de diclofenacossódico, que é uma dose padrão, que não é a das mais altas, já que é possível encontrar o diclofenacossódico com 100mg por comprimido. E o diferencial na fórmula do Alginac são as vitaminas do complexo B que eu falei, né? Que vão agir na origem do problema em casos de comprometimento dos nervos. E os efeitos colaterais que podem surgir durante o tratamento com o Alginac 1000 vão incluir dor de cabeça, dor abdominal, alguns desconfortos gastrointestinais, apresenta que tem muita preocupação em relação a isso, por exemplo, enjoo, vômito, diarreia, além de falta de apetite, vertigens, cansaço e insônia. O paciente também pode sentir alterações no paladar e apresentar reações na pele, incluindo sintomas alérgicos como urticária, coceira e vermelhidão. O uso dele não engorda, também não dá sono, segundo as informações da bula. E claro, né gente, medicamento tem contraindicações, a grande maioria deles. O Alginac 1000 não é indicado para quem tem alergia a qualquer substância de sua fórmula, isso é para todos os medicamentos. E para pacientes com certos problemas de saúde, como policitemia vera, porferia aguda, ulceras no estômago, gastrite, duodenites, distúrbios da coagulação do sangue, hemorragias, lesões no fígado e doença precoce de Leber. Quem já apresentou crises de asma, urticária ou rinite devido ao uso do AS ou outros anti-inflamatórios não esteroidais, inclusive analgésicos como a de pirona, também não pode utilizá-lo, assim como pacientes com Parkinson que fazem uso de levodopa isolada. Durante a gravidez e a amamentação, o Alginac também não é indicado e só pode ser usado por crianças abaixo dos 14 anos em caso de artrite juvenil crônica. O paciente em tratamento não deve tomar Alginac 1000 junto com outros medicamentos sem orientação médica, como outros anti-inflamatórios não esteroidais, anticoagulantes orais e bloqueadores neuromusculares. Qualquer medicamento que você utiliza, claro, vocês sabem que deve ser informado ao médico antes do início do tratamento. Então, gente, só utilizem Alginac com prescrição médica, tá bom? Uma caixa com 30 comprimidos de mil vai custar entre 20 e 30 reais. E sim, precisa de receita para comprá-lo porque ele é um medicamento que pode causar problemas em que tem pressão alta, problemas cardiovasculares, problemas que tem problemas de coagulação, tá? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha sido útil para você. Pode compartilhar à vontade e até a próxima. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.